Fala galera do Tudo Beleza? Bom pessoal, vocês podem ver o cenário aí também improvisado Que a gente tá fazendo alguns upgrades aqui no PC do meu amigo E a gente vai tá fazendo um box aqui da placa mãe É uma B450 Steel Legend Então vamos parar de enrolar e vamos abrir ela aqui Foi comprada pela Kabum E quanto custou no ano? 569 com a entrega pela Azul Quantos dias chegou? Chegou em 3 dias 3 dias, pá Cuiabazinho no mal Oh, é grande a placa hein cara Grande e bonita Então, aqui está a placa Preparaturas 5000 Questão de sincronização O chip dela Pronto pro Windows 11 Caras rock O pessoal que é mais antigo e do meu canal lembra né Que no meu PC que tinha os 5000 e Minto que tinha o Intel Core i5 Eu usava uma da Asrock também Olha que legal que ela tem RGB A gente vai mostrar depois de ligar né Mas tem RGB tanto aqui Quanto aqui nessa parte que estão pros componentes E um diferencial que fez até o meu amigo comprar É que justamente ela controla tanto o LED RGB Quanto o ARGB também Ou seja, tem como personalizar Que fala que estão de M2 né Os capacitores O suporte pra VGA que é mais reforçado E bom, vamos abrir aqui Você vê que a placa é boa já por dentro né É, a caixa é diferenciada né Não, olha que... Você vê que ela é diferenciada também pelo backplate aqui cara Olha isso aqui, personalizado E você vê que ele é... Tem tipo uma borrachinha ali dentro ó Pra não danificar Aqui vem os papelzinhos Manual, manual Só lê que é manual porque não se garante É, suporte pro SSD Mais manual Caderno, cara Esse livro aqui cara CDzinho né, adesivinho Esse CD a gente vai usar cara, com certeza E o que mais vem aqui? É um cardzinho Pois é Mais suporte Aqui vem dois cabos SATA Pra HD né Mas nesse caso meu amigo tem SSD NVMe Mas tem dois normais E um cabo de 90 graus Nem vão abrir né Porque não vai usar E aqui está A poderosa Plásticozinho antistático Vou tirar aqui pra cá Cara Ela vem bem embalada Isso que é legal Aqui os enforca Tres ilhas de nylon né Um pouquinho de jacaré Já estou dando guasso parece né Não cara Ela é Diferenciado Olha isso Linda Olha o O fundo dela Que massa que é Aqui a parte Que acende Quatro Entradas Para memória RAM Olha os dissipadores Do VRM dela Que massa Que é a parte Que vai acender também Depois Só mostrar as conexões dela USB DisplayPort HDMI Ó USB Novo padrão né USB de pulseira De carregamento rápido Saída ótica Isso é muito legal As placas de mão Estão vindo hoje em dia E no mais Padrão né Como eu falei pra vocês Nessa parte aqui Ela é reforçada Você pode ver um material Diferente Comparação aqui de baixo Aqui o Ultra M2 Aqui onde vai o processador Aqui tem Quatro SATAS Aqui as conexões dela Cara Muito legal mesmo E olha a quantidade De conexões Duas aqui Uma aqui Mais a questão Dos RGB Aqui embaixo Mais conexões Aqui pra Pra ligar FAM E bom pessoal O unboxing da placa mãe Foi essa Espero que vocês tenham gostado E no finalzinho do vídeo Eu vou mostrar ela Em funcionamento Ou seja Quando já tiver Com todas as peças Enstaladas E também pra mostrar A questão de iluminação Beleza E no finalzinho do vídeo Eu vou mostrar